Sim, desejo ser como o meu Senhor Como a água pura que sai de uma fonte A jorrar sem descanso Porque assim sei tudo o que há no mundo Todas as barreiras que tenho a transpor Como o tempo de velar Ser como Ele Ser como Ele Ser como essa luz Dona-me-todo a Jesus Ser como Ele Ser como Ele Ser como essa luz Dona-me-todo a Jesus Sim, eu sonho Mas estou bem acordado Sei como é ser bom Ter ao nosso lado A pureza das crianças Porque assim corro contra a tempestade Ganho a humildade Que Jesus me dá Para saber Confiar Confiar Tome-me-todo a Jesus Tome-me-todo a Jesus Tome-me-todo a Jesus Jesus Música 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 Legenda Adriana Zanotto